Você sabia que a prática de exercícios de força é fundamental para a queima de gordura? Imagine se o segredo para desbloquear o potencial máximo do seu corpo estivesse na incorporação estratégica de treinamento de força em sua rotina de exercícios. Os benefícios dos exercícios de força vão muito além do desenvolvimento muscular. Visualize cada repetição como um pequeno arauto da transformação, não apenas fortalecendo seus músculos, mas também acionando processos metabólicos que otimizam a queima de gordura. Agora, imagine esta cena, você no centro de treinamento, levantando pesos de maneira controlada. Cada levantamento não é apenas um exercício, é um convite ao seu corpo para queimar calorias mesmo após o treino, graças ao fenômeno conhecido como EPOC, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Isso significa que, mesmo quando você está descansando, seu corpo continua a queimar gordura. Os exercícios de força não só aprimoram a composição corporal, mas também contribuem para a saúde óssea, a resistência cardiovascular e a estabilidade das articulações. Ao construir músculos, você está construindo a base para um corpo mais eficiente em queimar calorias e otimizar a perda de peso. Além disso, a prática regular de exercícios de força está intrinsecamente ligada à saúde mental. A liberação de endorfinas durante e após o treino não apenas eleva o seu humor, mas também reduz o estresse, criando uma abordagem holística para o bem-estar. Portanto, da próxima vez que pensar em sua rotina de exercícios, lembre-se do impacto poderoso que os exercícios de força podem ter na queima de gordura e no seu caminho para uma vida mais saudável e ativa. Cada levantamento é mais do que um esforço físico, é um investimento na sua transformação completa. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir!